Meio atrasado, mas veio ele, né? Só aqui em 4 episódios 1. Ainda bem! Veio o antes do epi... Veio o depois do episódio 2. É, calma aí. Tudo configurado direito. Olha essa tela de título. Olha isso, só esses dois. Se clicar em New Game, carrega e vai direto pra fase. Não tem nem mapa aqui. Splash Hill. Como em Sonic 1. Não vou pegar os Special Stage. Porque em 4 episódio 1 é uma referência a Sonic 1 mesmo, né? Olha isso. A tela aqui é muito grande. Dá esse giro no celular. Porque só funciona pra celular essa parte aqui. De girar. Eu dei Spin. E Spin Dash num lugar muito estranho, gente. Olha. O Spin Dash. O tamanho da tela. Pegar uma vida aqui. E ele foi usado, né? No Sonic 4 episódio 2. Pra ser a fase do Metal Sonic. Se lembra disso? E morreu. Eu dei Home Attack. Eu dei Home Attack nele. Não conseguiu o anel. Ah, não. Você joga a primeira fase normal. High Speed Athlete. Nós vamos jogar... 8 fases. Se não me engano. Porque esse jogo aqui é mais rápido que o original. Não dá pra mostrar também quase nada. Olha o tamanho da tela. É gigante. O Sonic parece que... Que ele foi na bariátrica ao contraio mesmo agora. Que ele tá enorme. Legal que agora... Que tem tudo a referência do Sonic 1 mesmo. Olha, dessa parte aqui também. Ixi, eu tenho que ser obrigado. Aqui, ó. Ah, Checkpoint. Olha só. Que legal. A invencibilidade é a mesma coisa. No Sonic 4 episódio 2. Porque os dois são o mesmo jogo, parece. A diferença é o level design. Os gráficos, né? Porque aqui... Aqui não salva nada. Opa. Invencibilidade com velocidade. É a melhor coisa do mundo. Ah, acabou. Olha. Passei. Ué. Que spindle. Olha o anel feio, padadel. A animação horrível. E vamos pro bônus. Eu não prometo passar todos os bônus. Porque é pior que o do Sonic 1. Quer dizer, às vezes não. Porque aqui eu não... Eu tentei, eu não consegui pegar nenhuma emeralda. Eu já treinei um pouco antes. Pra ver como era o jogo. Instalei pelo... Aqui eu tenho que controlar pelo dedo, se não me engano. Ó. Ah, é arrastando assim. Ah, é que eu não testei assim não. Desse jeito de arrastar. Ah, é arrastando. Ah, é arrastando. Não. Não. Ah. Tchau, tchau. Peguei, eu vou tentar, em off, mas eu vou tentar. Terceira fase, Sunset Dash. É, Sonic de Mega Drive, você pode sair correndo, por favor, para carregar? Obrigado. Sunset Dash, estamos no porro do sol. Olha que lindo, referência a Ranger Warned. Esse negócio parece lado mesmo da Ranger Warned. Agora eu percebi, parece um torpedo aqui. Faz aqui a bolota, olha. Passa, 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 correndo. Vamos lá, sobe, sobe. Passa, passa por tudo. Eu não estou ouvindo nem música. Por que tem um espinho aqui? Não sei. Nesse porro do sol até que não é tão ruim assim. O problema mesmo é que os gráficos estão muito grandes. Nem dá para ver esse Paralaxe. Meu feinho também. Olha, olha. Como é que faz aqui? Ah, tá. Aproveita e vencibi. Ledade. Já acabou? Chegamos no lugar onde eu morri. Ok. Acho que eu perdi o final do ato já, né? Já estamos chegando perto já. Chegamos. Será que eu consigo pegar mais uma esmeralda? O que foi? Vamos lá. Vamos lá. E vamos derrotar o Dr. Eggman. Nessa fase chata para dedéu também. Chata não, na verdade é fácil. É a mesma coisa o Sonic 1. A diferença é a parte final dele ali. Ele também não toma dano. É a mesma coisa que na versão de Mega Drive. Olha só como é fácil aqui. Toma. Cadê o botão de pulo? Fácil. Se der, você vai gravar no computador. Fase da Cassino Street. Não é igual a do Metal Sonic, que é onde é toda bugada. E sim na fase do Sonic 4, episódio 1, que é menos bugada. Então não tem bug nenhum. Nenhum City Adrift in the Night. Olha, não tem nenhum bug. Mas aqui temos plataforma de Spring Yard Zone. E é esse daqui. Agora ele tem uma defesa pelo menos, né? Ele mostra como ele se defende. Sobe e desce. Aqui é mais fácil de usar essa mola. Meu Deus. O negócio aqui é de pinball. Parece Mega Man agora. Olha. Cassino Street Night. Caramba, atravessei o negócio. Vocês viram? Não. Oh, não. O jogo. Vou fazer dívida. Eu ia tentar ganhar um jackpot. Pronto. Droga. Eu não devia ter pegou agora, pô. Essa plataforma vai demorar um pouco. É melhor nem ter vindo pra essa fase. Oh, digo. Nem ter vindo por essa parte. Só que essa parte eu acho que é mais chata. Olha. Speedrunners Molding. Nem pra ter uma capinha aqui. Aqui os barrinhos da Spring Yard. Nossa. Tenta. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t aqui vai ué que isso foi aí Nully e aí abriu e esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado dê o seu like e até o próximo vídeo eu vou tentar pegar as esmeraldas aqui e fui e aí 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 e aí